tudo bom pessoal hoje vamos fazer um vídeo de perguntas e respostas eu selecionei algumas aqui eu acho que são muito legais e vai responder a dúvida de muitas pessoas eu tô com eu acho que são seis ou sete perguntas aqui mas eu acho que elas são muito legais então vamos para elas essas aqui foram mandadas todas no meu Instagram tá então se você ainda não não nos acompanha no Instagram passe acompanhar porque a gente sempre abre cartinha de caixinha de perguntas e quando a gente abre as caixinhas de perguntas algumas perguntas eu não respondo lá porque eu gosto de responder aqui para mais pessoas certo vamos lá então primeira pergunta posso aplicar para um EB2 NIW com oferta de emprego é mais rápido excelente pergunta essa primeiro vamos vamos falar de uma forma simples EB2 é uma coisa NIW é outra coisa tá e uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa é importante a gente lembrar disso daí não existe a figura do EB2NW ela não existe isso é uma é uma é uma situação que é colocada principalmente de uma forma mais leiga para as pessoas que não entendem como funciona realmente um processo é igual aquela história de quando alguém vem falar de pleito quando alguém chega para mim conversando usando o termo pleito eu já percebo que essa pessoa ou ela tá assistindo o vídeo de alguém que não é advogado ou ela não tem a menor ideia do que ela tá falando porque pleito está sempre atrelado a terminologia jurídica pleito ela está sempre atrelada a um pedido jurídico e o pedido que é feito em um processo de imigração é um processo administrativo não jurídico então o termo não é peito é processo tá processo é o acúmulo de autos que é o que é o a junção dos autos que são os documentos as petições e tudo mais isso é definição de processo certo então vamos lá é quando uma pessoa quer aplicar um processo o processo é sempre e b2 nesse caso tá então nós temos um processo de eb2 que é um processo administrativo por isso não é um pleito quando você entra com uma solicitação de um processo de eb2 você pode encaixá-lo dentro da figura da ina que é uma figura especificamente legal e objetiva onde você tem que cumprir requisitos e você pode também enquadrá-lo no national interest waiver que é regulamentado pela danazar e que é uma outra legislação que regulamenta o interesse nacional que eu já expliquei inclusive no outro vídeo que não é nem nacional ele é micro regional tá então falando assim de uma forma bem simples para vocês entenderem eb2 é uma coisa nw outra o eb ele é um de employment based ou seja ele é um processo que exige uma oferta de emprego que pode ser dispensada caso a sua atuação tem os requisitos subjetivos que eles esses são objetivos e subjetivos do interesse nacional regulamentado pela danazar tá então não existe um processo de eb2 n e w são duas coisas separadas lembrem disso não existe um processo de eb2 n e w com oferta de emprego ele será o puro e simples eb2 certo então lembrem disso a propósito a pergunta dele é se pode ter um eb2 n w com uma oferta de emprego não porque aí seria uma oferta uma um protocolo de um processo puro e simples de eb2 e não de n e w ok se ele é mais rápido não necessariamente na verdade ele pode até ser mais demorado dependendo da estrutura deste processo certo boa pergunta permitiu que a gente explicasse de uma forma bem detalhada aqui para as pessoas e simples também que eu acho que todos entenderam vamos lá segunda pergunta tenho visto e2 válido por cinco anos mas quando eu entrei o agente se equivocou e colocou somente dois anos no meu e 94 como posso acertar isso de forma alguma você não pode acertar isso de forma alguma o e2 ele por definição legal ele é um visto porque ele é concedido sempre na autoridade consular então ele é visto ele não é ajuste de status ele não é mudança não é correto fazer mudança de status para e2 conversa com seu advogado veja direitinho se esse advogado tem experiência nisso o correto é protocolar sempre vistos no consulado e ajustes de status para green card podem ser feitos consular e depois mudado ajustado na verdade ao termo correto dentro dos Estados Unidos ok mas nesse caso a gente não se equivocou porque o status do visto e dois status o status não o visto o visto é cinco anos o status ou seja o tempo de permanência máximo dentro dos Estados Unidos com o a categoria e2 aí já não é mais o visto porque você já entrou você passa a ter uma categoria de status essa categoria de dois só permite só permite dois anos ou seja a cada dois anos você vai ter que sair e entrar obrigatoriamente para manter o seu status que é bienal quinquenal visto bienal status no e2 certo então você não tem como ajustar como mudar isso corrigir isso porque está certo a gente fez da forma correta sempre dois anos de 94 certo terceira pergunta sou engenheiro da Petrobras e trabalho com visto l1 nos Estados Unidos a um ano se eu entrar com processo de Green Card paralelo perco l1 não de jeito nenhum perfeito é o que nós fazemos muitas vezes para os nossos clientes da Petrobras dentro da Pensoil tá então muitas vezes os engenheiros de outras Petros entram em contato conosco para gente fazer esse tipo de mudança na verdade que mudança mas é uma substituição né de de benefícios vamos chamar assim porque o l1 é o visto e o eb2 aí no caso se for aqui que é o que mais a gente aplica aqui para engenheiros seria um talvez um ajuste de status quando ele tivesse aprovação mas pode fazer não vai derrubar não vai conflitar não vai dar nenhum tipo de problema nesse sentido certo um não vai cancelar o outro perfeita pergunta também quarto meu marido aplicou o visto eb2 em abril de dois mil e vinte e dois ele faleceu em novembro o advogado disse que não somos obrigados a informar da morte o que o senhor acha se aprovarem o processo que acontece bom eu acho que o seu advogado é uma pessoa que agiu de forma não muito ética né inclusive correndo risco aí de tomar uma representação e até ser desbarro porque o seu advogado não poderia ter falado isso para você né então quando o seu marido faleceu você é obrigado assim qualquer alteração no processo você é obrigada a informar imediatamente autoridade consular ou aí o srs eu não sei aonde você aplicou esse seu processo aqui mas você imediatamente tem que avisar infelizmente quando você fizer isso eles vão detectar que o titular do processo não é mais titular do processo e consequentemente vão acabar negando o pedido porque a única forma de fazer não é o e draw né menos que seu advogado faça o e draw mas ele poderia fazer o e draw ou se você informar eles vão fazer a negativa do pedido tá é porque pedidos de processo não existe mais ou menos é o mais ou menos a prover não é ou assim ou não tá essas vão ser sempre as duas únicas possíveis finalizações de um processo e eu sugiro que você faça tá para demonstrar boa fé porque senão quando você for pedir algum outro benefício para você ou para os seus filhos futuramente eles vão identificar aí a má fé eu sugiro que você faça imediatamente a comunicação do falecimento do seu amigo do seu marido quinta pergunta tive um problema em 1998 quando fui a turismo para Miami e a polícia me deu um DIY quem não sabe o que é o DIY é driving under influence ou seja você dirigindo com alguma influência de alguma substância ilícita que tire você da sua consciência natural ou seja é somente bebida alcoólica não pode ser bebida alcoólica pode ser droga pode ser remédio pode ser qualquer coisa que tire você do seu estado normal de consciência tá pode ser inclusive remédio lembrem disso respondi o processo e paguei a multa mas voltei para o Brasil posso ter problema se aplicar um green card não pode você vai ter problema quando você aplicar um green card porque mesmo que você tenha resolvido tudo tenho certeza absoluta que a menos que seu advogado tenha entrado com um expande existe um procedimento um processo que o seu advogado que fez a sua parte criminal aqui pode entrar com um processo que se chama expande ele vai retirar você todo todo mundo tem o direito de fazer um único processo desse na vida ou seja retirar um record criminal de menor potencial ofensivo ele consegue retirar do seu prontuário então eu sugiro que você fale com seu advogado antes de entrar com o processo de green card porque senão isso aqui vai ser com certeza um questionamento na hora da sua entrevista outra pergunta saí dos Estados Unidos em 2001 com green card fiquei no Brasil direto 2001 até hoje nossa tem 23 anos será que perdi a minha o meu direito ao green card ou ainda está válido bom com certeza válido ele não está porque o green card tem validade de 10 anos mas mesmo que você tente entrar com ele eu acho muito difícil deixar entrar por causa dessa situação você poderia até tentar fazer uma renovação do seu green card card mas hoje eles vão exigir que você venha fazer fingerprint então a melhor forma de você fazer é um re-entry permit então conversa com advogado de imigração da sua confiança ele vai fazer um re-entry permit e vai fazer a justificativa e possivelmente seu green card vai ser reinstate vai ser vai ser re nossa revalidado não é revalidado reemitido para você às vezes falta palavra aqui em português mas tá perfeito eu acredito que esse é o melhor caminho para você fazer tá não tente embarcar não tente entrar com green card vale inválido perdão vencido há tanto tempo é principalmente por você não ter dado entrada nos Estados Unidos nesse período vai sim dar uma dor de cabeça aí para você tá bom era isso pessoal são essas perguntas eu espero que tenha solucionado as dúvidas de outras pessoas também um grande abraço fiquem com Deus deixa sua pergunta aqui embaixo que realmente a gente vai tentar trazer mais vídeos de perguntas e respostas onde a gente pode abordar vários temas simultaneamente optimizar a qualidade dos vídeos e responder mais pessoas possível tá da maior forma possível grande abraço fiquem com Deus obrigado